E aí senhoras e senhores, chegamos com mais um episódio do nosso artilheiraço O cara, o cara tá na boa, tá na moral Perebinha Júnior jogou pra caramba no último episódio Espantou aquele segundo, onde ele ficou bem apagado E depois dessa situação toda, a gente recebeu até uma oferta de empréstimo pra Chapecoense É uma oferta bastante tentadora, muitas pessoas querem que a gente vá jogar na Chape E sinceramente, o lado negativo é que a Chape tá na segunda divisão E todo mundo imaginou isso aqui, ó Perebinha Júnior banco contra o Cuiabá Fora da escalação contra o Bragantino, o Galo e também o Criciúma Aí todo mundo já imagina Molecão deve assinar aí com a Chapecoense e levar o time da Arena Condá direto pra Primeirona Eu vou ser sincero com vocês, cara A gente é movido por desafios Mas assinar um pré-contrato ou um empréstimo aí com o time da segunda divisão Sei não se vai valer a pena Mas vamos ver o que a gente vai resolver no episódio de hoje Vale lembrar que esse empréstimo com a Chape é com opção de compra Caso a gente seja emprestado e a Chape tenha grana Eles podem adquirir os direitos do Perebinha Júnior E a gente jamais voltar pro Juventude Hoje temos aí o Internacional, vamos encarar o Cruzeirão Cabuloso Tem o Corinthians e tem o Vasco da Gama antes do fechamento da janela E o Perebinha vai ter que dar resposta Ele vai vazar ou ele vai seguir aqui na Série A? E já falamos aí ao vivo do Beira Rio Tá lotado, tá bonito e tá maneiro Com essa qualidade gráfica você já sabe Primeiro link na descrição Você adquire esse super patch pra PES 2021 Não tem o jogo? Não tem problema Tem a primeira opção que já vai com o jogo junto Mais o patch Isso aí é o máximo do máximo Que um, mano, Playstation pode conseguir? Não, isso aqui é pra PC Mas pra PS4 tem Série A, Série B, Série C Tem o melhor option file do Brasil também Você adquire por esse mesmo link Fica ligado aí na lista que vai aparecer pra vocês Escolha o melhor patch Lembrando que todos os que eu anuncio Eu já trago vídeo aqui no canal E no próprio anúncio do PES 2017 Do PES 2013 Todos já com patch Tem o vídeo que eu fiz E do EA FC24 também O melhor patch aí pro concorrente do PES Vamos lá, mano Deixa o like se tá curtindo a série do Perebinha Júnior Bora decidir o futuro dele nesse vídeo Vamos pra cima, garoto Já tem jogada, já tem contra-ataque O Perebinha vai acompanhando Vai chegar na frente do Vitão pra bater de primeira na trave No rebote A cara foi muito fominha, velho Não digo o Perebinha Eu digo esse aí, ó Esse maluco nosso companheiro No primeiro instante ele foi gente boa Tocou pra gente Mas e agora? Velho, ele quis bater sem ângulo Era só rolar pra trás da linha Da pequena área Que o Perebinha Júnior ia meter essa bola na rede Vamos lá, vamos lá Vai Perebinha disparando de novo Aproveitando a lentidão do sistema de defesa do Colorado Perebinha neles Limpou o lance Rolou Ah, cara Essa bola era rasteira, né? Tentei dar uma cavadinha Lançamento ali O Juventude vai chegando A bola é essa O Perebinha Júnior já escurou Ajeita, moleque Vai, vai Pra perna direita Do jeito que ele gosta Mas se liga no lance Teve desvio O goleiro tentou evitar o escanteio Mas é bola pro Juventude Aí nesse cortezinho Tá lembrando o pai dele, né? Quem se lembra do lendário Perebinha com o famoso Quadrado e X Mais Juventude Perebinha acompanhando Pedindo cruzamento Vem de cabeça Olha só o moleque Querendo fazer história Estilo Romário Baixinho Bom de cabeçada Bola Bota na rede Mas não deu bom Pode girar ali E o lance é bom É bom demais Perebinha dominou Bateu Colocado Tentou, mano Mais uma chance ali Mais uma jogada do Juventude Bora lá pro ataque Ver qual é da parada, hein? Será que vai? Ah, vai ser curta, mano Já encostou ali Perebinha também vem Daquele jeito Bate de perna direita Se fosse ganhou, irmão Não dava A gente tirava ali do goleiro Vamos lá, vamos lá Que tem mais jogo Tem Perebinha distribuindo Essa na ponta direita Vou tentar acompanhar o lance E vem E vem Perebinha Ah, mano Perebinha de novo Rapaziada O lance é esse O time do Inter já tá cansado Bola rolada O René tirou antes A bola raspou nele, moleque 0x0 no Beira Rio Pelo menos um pontinho Fora aí de casa, né? Mas o Inter não jogou bem E a gente desperdiçou essa vitória Conferindo aí o primeiro jogo do retorno O Juventude tá na décima primeira posição Mas dá pra sonhar sim, mano Por uma vaga na Liberta O G6, ó Palmeiras tá com dois pontinhos a mais Só confirmando que o Fluminense venceu a Libertadora A Copa do Brasil, né? Então abriu o G7 Na verdade abriu não, né? O Fluminense tá em décimo quarto Então só a sexta posição mesmo interessa pra gente E o duelo foi maneiro Que o Inter é o segundo A artilharia da Série A, mano O Nenê, o Rildo do Juventude Tem quatro gols cada um Perebinha tá tentando aparecer nessa lista E por enquanto estamos lá em quadragésimo Com três gols marcados E é isso, mano Temos jogo agora contra o Cruzeiro Mas adivinha? Perebinha Júnior tá no banco de reservas E já estamos chegando aí pro segundo tempo Tá 0x0 Bora meter gol E que maneiro, véi Mineirinha, aliás Perebinha Júnior Adquiriu a número 90 A gente tentou a 9 Tentou a 99 Ninguém quis dar Mas a 90 não tinha ninguém usando E o Perebinha Júnior tá com ela agora E já descola aí um escanteio A gente vai treinar em breve, mano A parte física também Pra ele tentar crescer mais um pouquinho E ficar um pouco mais forte Quase um gol olímpico Juventude de novo, rapaziada Pode meter ela na baguncinha Primeira trave Furou O primeiro mais o segundo atacante Não desperdiça É gol do Juventude Marcelinho, camisa 11 Bora time, se movimenta Boa Perebinha Soltou essa bola na direita Ih, mas pegou praticamente ali sem bola Já tava de costas Perebinha já recebe o passe rápido Vai pra cima Bom lance do moleque Carrega mais um pouquinho Tenta acertar o passe Seguiu o lance Só da Juventude Bola cruzada Fechadinha demais Vamos time Perebinha Isso moleque Bora se movimentar time Bota pra correr É naquele pique Perebinha fechando Já pediu Dominou Ajeitou Perebinha fora da escalação Cara Brincadeira A gente perde pro Corinthians Na Neo Química Por 1x0 Tínhamos subido pra oitava Agora caímos pra nono Vai ter um anúncio aí Do melhor do mundo Erling Haaland Ele leva o The Best Pode anotar aí Que o melhor da Europa Aliás, né Um dia vai ser o Perebinha O Haaland ficou em primeiro O Mbappé do Real Madrid em segundo O Vini também do Real em terceiro Vamos lá então, hein Uniforme lindão do Vasco da Gama Mas o jogo é no Alfredo Giacone E Perebinha voltando a ser titular Tá na hora da gente começar a decidir de novo, né Seja dando assistência Seja botando bola na rede Mais concentrado, hein Meu camisa 90 Bora, Perebinha Moleque já domina Já distribui Tem bola ali na canhota Ele corre pra grande área Ele espera o cruzamento Ele não vem, né Bola sai mascada O time vai trabalhando essa Perebinha Júnior Buscou na beirada Vamos tocar ela ainda na direita Já tem jogada Pode devolver pro pai Ah, mas aí é pra perder a paciência Com esses mongoloides E aí a jogada do Vasco Tava preparado ali O Camisa 9 já fazendo giro Penteando E mandando longe Mais uma chegada vascaína Os caras tão achando que tão em casa Se a gente não acordar A sorte que o Sporza Tem um pé bem torto Já passou o Perebinha Júnior Pediu essa bola Posição legal Tu não vai levantar Fala que eu tô impedido não, bandeira Vai, moleque Segue no jogo Cortou pra dentro Limpa o lance A gente fez ali, né O corte certinho Mas cruzamento muito fechado Bola lançada eu nem vou Tava impedido Deixei pro Camisa 20 Sei lá quantos Batei pro gol 21 Ele meteu uma sabucada ali O goleiro do Vasco tava Mas, ó Inteligente o Perebinha Júnior A gente tava impedido Na hora do lançamento Eu nem quis chegar perto O Vasco saiu errado A gente consegue recuperar essa bola Vamos lá, Perebinha Ah, meu Deus do céu O cara voltou O lance, mano Era jogada de um, dois Tocava pra ele Passava, recebia Batia pro gol Vambora, time Vambora Apareceu o Perebinha Júnior Chamou na tabela Tô passando, irmão Botou pra correr Contigo, Perebinha Tentou cavar o pênalti Mas não foi nada Segue o lance Vamos levantar Criar vergonha na cara Começar a jogar bola hoje Perebinha A escapa da falta Toca de lado ali Vamos lá, Juventude Tem opção do nosso lateral Querendo passar Perebinha Esperou E tocou certinho Pode até devolver Isso Boa jogada Linha de fundo Perebinha Meteu Cruzamento Bola sobra O Vasco Afasta o perigo Juventude pressionando Pra tomar essa bola Vamos lá, vamos lá Todo mundo chega junto Aperta Aumenta a marcação Tem que vir, velho Tem que vir O meio não fica ali A gente fica igual O João Bobo Correndo pra tudo Quanto é lado Aí, Perebinha Ah Mano Tem mais uma jogada Perebinha já todo Arregaçado Não Pegou mal, né? Sua roupa toda suja ali Das pancadas que ele tomou E das divididas Que ele deu Mas nenhuma Tá funcionando hoje, né? A gente não tá conseguindo Fazer a jogada Tem posição Tem posição Ela sobrou no Perebinha Dominou Bateu E defendeu O goleiro Vascaíno No chutão errado Ali do Vasco A bola sobrou pra gente, né? Depois do lançamento Cruzamento Dividida Perebinha Goleiro Vascaíno Léo Jardim Caraca É o Léo Jardim? Acho que não, né? Vamos lá, vamos lá A bola curtinha aqui Curtinha, mano Do céu Ah Pelo amor de Deus Zero a zero Chegou a hora de refletir Se a gente deve ou não Ser emprestado, né? O Perebinha tá oscilando Pra caramba Um pontinho somado aqui Décima primeira Posição Trinta pontos Agora quatro Do G6 E, mano É agora ou nunca É o último dia Temos dezesseis jogos Cinco gols E duas assistências Tá, então, rapaziada Realmente O Juventude Que decidiu Nem foi a gente Que pediu O Juventude Decidiu E Perebinha Júnior Tá sendo emprestado E por seis meses Pra Chape Com direito A Chape Decidir se vai querer Contratar em definitivo Ou não Caras Vou ser sincero, velho A gente pode fazer história Aqui num grande time Do futebol brasileiro Honrar os guerreiros Da Chape E, mano Conquistar um título Desde aquela tragédia De 2016 Lá da final Da Sul-Americana Perebinha Júnior Vamos lá, então, cara Quem curtiu a chegada Dele aqui na Chape Já deixa o like Já comenta aqui embaixo Lembrando que Não fui eu que escolhi A gente só apareceu Ali do nosso Empresário Essa proposta Da Chape E depois foi No automático É assim que acontece No caso Da primeira transferência Na série E, ó Maneiro Camisa da Chape Ali Estreia de Perebinha Júnior Tá chegando Infelizmente A gente não pode escolher A numeração Porque ela foi decidida No último dia Da janela Conferindo como Tá o nosso time Perebinha Júnior Já adquiriu 73 de over Subimos mais um E estamos ali Iguais Ao melhor Centroavante Do time Que é o Pedro Perotti Também com 73 Aparentemente A Chape Joga nessa formação Não sei se os caras Vão querer mudar Mas pode ser uma boa Já ter o meio campo Mais povoado Pra gente tentar Manter mais posse de bola E o meio à esquerda Ali O Bedinelli E também o direito Que é o Marcinho Avançam Pra fazer Um trio ali Ofensivo Com o Perebinha Júnior Já que o Perebinha Tá aqui no esquema Rapaziada Vamos dar uma mudada Aqui, ó Bandagem dele Vamos colocar O moleque vai ter Uma bandagem Na esquerda e na direita Nas cores do uniforme E, rapaziada Olha que maneiro O Perebinha Júnior Desde o início da série Cresceu mais 4 centímetros Ele começou com 1,55 Já tem 1,59 17 anos Ele deve crescer Até os 20 Ainda pode ter Uma altura Mais considerável E o físico dele Segue bem fraquinho A gente vai ter que começar A treinar em breve Pra ele ficar mais forte Fisicamente Bora trocar Essa chuteira E também da Mizuno Eu vou comprar Essa da Loto Que combina com a Chape Um verde E também um azul Achei bem interessante Se curtiram Também comentem E, mano A Chape Tá em terceiro Lutando pelo título Da série B E, de momento Garantindo uma vaga Na próxima Série A Do brasileiro Só vamos Vamos lá Então, rapaziada Arena Condá Perebinha Júnior Escalado Como titular 24ª rodada Mano, que atmosfera Né, velho É o melhor Pet do Brasil Não tem como dizer Nada além disso Olha só A escadaria Da Chape Os caras Todos preparados Em fileira Pra entrar no gramado Arena Condá Tá lotada Tem os 5% Dos torcedores Do esporte Ali Naquele cantinho Da arquibancada Série B, mano Bora pra cima Perebinha Júnior Vamos só Em breve, cara Em breve A gente vai melhorar Esse físico dele Começar a treinar A parte física Exaustivamente E Perebinha Júnior Ganhou a camisa 11 Tá maneiro Chape dominando Perebinha acompanhando O que eu falei Os meias Eles atacam também Eles chegam ofensivos ali E formam um trio ofensivo Vai Perebinha Meteu essa bola Na moral Que o loirinho ali Mas cabeceou fraco Tem tabela Tem o lance acontecendo Ah, o cara quis inverter Uma jogada ali Ah, opa Agora deu bom Agora deu bom Perebinha fechando No meio Ele quis bater cruzado E, mano Foi no limite, né 1x0 ali Tava preparado pra gente Ele poderia ter tocado pra mim Mas tá certo Se limpou Tem que mandar pro gol mesmo E ver o que acontece Bola lançada pro Perebinha Júnior Dois minutos já cresce Mas ele segura Ele não perde essa bola Olhou pro meio da área Rolou Batida Em cima da defesa Termina aí o primeiro tempo Pô, a gente teve uma boa jogada Mas segue empatado Vai, Chape Boa bola Isso, garoto Posição legal, hein Posição mais do que legal Do Perebinha Júnior Rabiscou Chegou Limpou de novo Que isso Olha o golaço do Perebinha Júnior O goleiro segura Evita o escanteio Caraca, mano Só cortando pra bater Mais Chape Mais Chape Coense Pode tentar a jogada Perebinha Deu uma parada Ah, meu filho Gira Mandou Mandou ainda Bateu bem O cara não desistiu da jogada Mais Chape Perebinha Prefere o toque ali De boa De boa Só rola pro pai Só fazer Só fazer Perebinha Júnior Gol Da Chape Coense O primeiro dele Do camisa 11 Pericão Damas Perebinha Júnior Olha só a jogada Rapaziada Veio de boa, né Chamou pra tabela Iniciou a jogada É o que eu falei Os dois do meio Eles vão pra frente E faz um trio ofensivo Sim, senhor A Chape Não é um time De defesa É um time que ataca E vai Perebinha Bem posicionado Só que aí É complicado Que o esporte Também é bem ofensivo E vem nessa jogada Tentando espaço Tá dentro da área Vai bater pro gol Todo mundo Todo mundo Abriu pra ele chutar Perecão Boa Dominou Na moral E tocou E passou Disparou Não, não, não vai Não vai Não vai Não vai Perebinha Tá impedido Não tava não Não tava não Deu bom Ainda Chape Ainda Chape Vai 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 No pericão Dominou Bateu Pra fora Perebinha Meu Deus Caraca Que lance Que jogada Do time Perebinha Dominou Tentou Tirar Tirou Demais O goleiro Foi nela Também Perebinha Vai A loucura Olha só Mano Sai Da errada Da errada Deles Vamos Recuperando Vem Pericão Vem Pericão Deu Tapali Garoto Chapiá Não faz Isso Mano Fez Certinho Fez Certinho Fez Na moral E o Perebinha Desperdiça Cara A gente Tá treinando Finalização Mano Mais um gol Desse Não A bola Veio De pronto De bate Pronto Veio Cara Difícil De finalizar Mas não Podemos Mano Não podemos Errar um gol Desse Isso custa Caro Mas vai ter mais um ataque Olha o Pericão Pedindo essa Dominando Batendo Perebinha Gol Da Chapecoense Tira uma selfie Tira uma É iPhone É iPhone Era melhor Não ser Pra não pegar Tão nítido A cara do Perebinha Mas tá na rede Rapaziada Saída errada O chutão do goleiro Deu no pé Do nosso meio atacante O esporte Já tava todo No ataque Pericão Se posiciona Bem demais Perebinha Júnior Viramos Dois gols Na estreia Pela Chape Pode ser a braba Pode ser a braba O moleque Escolheu Não Ele até queria O nosso agente No início Depois eu quis Ficar no Juventude Porém a negociação Já tava adiantada O Juventude Nos colocando no banco Ou fora do jogo Direto Decidiu nos emprestar Pra Chape E tá aí Cara Perebinha Melhor em campo Ainda já metendo Dois na série B E levando a Chape A segunda Posição Três pontinhos Do líder América Mineiro Vai ter muita coisa Maneira Havaí Passando o Brusque Botafogo Tão sendo rebaixados Próximo duelo Temos o Amazonas E estamos adiantados O chute de longe Faltam apenas 20 dias Depois a gente vai treinar De repente a parte física Aqui ó A força Pra ele começar A dar uma crescida Né Perebinha é muito magricelo Próximo episódio Rapaziada Primeiro link Na descrição Tem esse super patch Pra PC Pass 2021 Vai junto Na primeira opção E lembrando Um detalhe Caso você não tenha PC Tenha um console Tem também São os option files 100% atualizados O do Pass 2021 Tem série A Série B Série C Tem o do 2020 Também Tem o patch Pra 2017 Pra 2013 Pra EAFC24 Qualquer dúvida Me chama lá no Instagram Tamo junto É nóis E até Mais